Fala galera, beleza? Aqui fala o professor Telmo, estamos aqui para mais uma aula e vamos falar sobre dilatação de sólidos. Se liga aí, vou dar dicas importantes aqui que você que vai fazer vestibular, vai fazer Enem, fica ligado, assiste até o final. Vem comigo então gente, vamos lá. Antes, queria falar para vocês sobre o canal Tudo é História. Se você não é inscrito, escreve agora, o link está aqui nos comentários. Vou deixar o link aqui na descrição, melhor, na descrição você vai encontrar o link. Vocês podem ver que Hilário Xavier trabalha diversos temas, simulado, provas corrigidas, segunda guerra. Então, se você quer ficar antenado com história, assine o canal do professor Hilário Xavier. Um canal de ótima qualidade, já está chegando aos 100 mil inscritos. Beleza gente? Vamos lá então. Vamos lá, vamos começar com dilatação linear dos sólidos. Gente, o que que vem a ser dilatação linear? A dilatação linear, ela ocorre em uma única dimensão. Então você vai desprezar a altura e a largura. Vamos se concentrar somente em uma dimensão, que é o comprimento, ok? Então eu tenho aqui uma barra de comprimento inicial, ok? E ela está sendo aquecida. Quando eu aqueço uma barra, ela aumenta de tamanho. E esse aumento de tamanho, ela é dada por ΔL, ou seja, o comprimento final menos o comprimento inicial. Essa aqui é chamada variação de comprimento. E o que que a gente observou? Quando a gente aumenta a temperatura, maior vai ser a variação de comprimento. Ok, gente? Na dilatação linear, quanto maior a temperatura, maior é a variação de comprimento. Beleza? Agora outro teste aqui. Vou pegar uma mesma barra. Agora tem um comprimento inicial A, ok? Então ela vai ter uma dilatação, né? ΔA aqui. Agora se eu pegar outra barra de um comprimento, sei lá, maior ou menor. Maior. Vamos imaginar maior. Uma barra B, a mesma barra, o mesmo material, só que ela tem um comprimento maior, diferente do comprimento inicial. O que que a gente vai observar? Se eu aumento o comprimento inicial, a variação de comprimento vai acontecer o que com ela, gente? Ela também vai aumentar. Então, gente, com isso, eu consigo fazer o que? Determinar uma fórmula. Repare, então. Repare só. Nós temos aqui comprimento inicial, comprimento final, que é o L, a temperatura inicial, temperatura final, variação de comprimento. Logo, eu tenho o quê? Que a variação de comprimento, quanto que aumentou da barra, ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial e à variação de temperatura. Então, nós temos aqui uma constante, galera. A constante é chamada o coeficiente de dilatação. Ok? Tranquilo, né? Então, essa é a forma, é assim que a gente deduz essa forma, ok? E o coeficiente de dilatação, gente, se a gente quiser determinar de cada material, a gente vai dividir a variação de comprimento pelo comprimento inicial vezes a temperatura. E essa forma também, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. O comprimento final da barra, ela é igual ao comprimento inicial mais a variação. Se eu substituir aqui a variação e botar em evidência, eu tenho essa outra formulazinha aqui, que também em alguns livros é bastante utilizada, beleza? Então, galera, alguns livros adotam a variação de temperatura como delta T. E a mesma coisa, eu não gosto porque pode confundir com a variável tempo. Geralmente, aquelas pessoas que gostam de decorar a forma, elas ficam pensando que isso aqui é o quê? É aqui o delta T. Então, o cara que não entende a fórmula pode se dar mal aqui, beleza? Mas pode ser escrita como delta T também. Então, estou mostrando aqui para vocês que você pode encontrar um livro que adota, no lugar da temperatura, o delta T, você vai encontrar o delta T, T minúsculo, ok? E é interessante você notar que as grandezas comprimento, elas podem estar em metro ou em centímetros, gente. Se aqui estiver em centímetros, isso aqui vai estar em centímetros. Se aqui estiver em metro, isso aqui vai estar em metro. Aqui o coeficiente de dilatação, a unidade dele é 1 sobre graus Celsius e aqui é graus Celsius, beleza, gente? Então, nós temos aqui as unidades. Então, o coeficiente de dilatação, como eu falei com vocês, ele é a calção do comprimento dividido pelo comprimento do céu vezes a temperatura. E cada material tem um valor. Então, pessoal, eu coloquei alguns elementos aqui que tem uma maior dilatação. Por exemplo, o chumbo. O chumbo, você vai olhar só esse número aqui, não vai ligar por 10 a menos 6, porque todos esses estão multiplicados por 10 a menos 6, ok? Então, o 27 é maior que o 26. Então, o chumbo dilata mais que o zinco. E o zinco dilata mais que o alumínio. Então, esses elementos aqui têm um coeficiente de dilatação maior que outros, ok? E é interessante notar que aqui embaixo nós temos a porcelana, tem um coeficiente baixo de dilatação. O vidro pírax também, olha só, 3,2. O granito é 8 e o vidro comum é 9. Então, você basta só olhar esse primeiro número. O 9 é maior que o granito, então o vidro dilata mais. Então, nós temos uma ordem aqui. E para que é bom saber isso aqui, gente? Por que é interessante saber o coeficiente de dilatação? Quando você for construir os trilhos do trem, você tem que deixar um espaçamento. Porque aqui ocorre uma dilatação linear. E se você não calcular essa junta de dilatação aqui, entre os trilhos aqui, corre o risco de acontecer isso daqui. Os trilhos formam um S, ok? Isso aqui ocorre por causa da dilatação. Um aumento de tamanho. Então, ele não vai ficar retinho. Outra coisa que pode acontecer é quando você bota o água quente dentro de um copo comum. Esse copo vai trincar. Porque ele não está preparado para choques térmicos. Assim, o vidro pírax, já que tem um coeficiente de dilatação menor, olha só, ele sim, ele já é um material próprio para choques térmicos, porque ele é mais resistente que o vidro comum. Ele tem um menor coeficiente de dilatação. Então, esses daqui são os coeficientes de dilatação, galera. Vamos fazer exemplos agora? Veja só, nós temos uma barra a 10 graus Celsius com comprimento de 90 metros, sendo feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear médio vale 19 vezes 10 a menos 6, graus Celsius elevado a menos 1. A barra é aquecida até 20 graus Celsius. Determine a dilatação ocorrida. Então, vamos lá, gente. Então, vamos primeiramente aqui na letra A, vamos colocar aqui a fórmula e vamos coletar aqui os dados. O que ele tem aqui? Ele diz que o coeficiente é 19 vezes 10 a menos 6, graus Celsius elevado a menos 1. E os 90 metros, para facilitar os cálculos aqui, eu vou transformar ele em centímetros. Vai ficar 9 mil centímetros. Beleza? Como ele não pediu a unidade aqui, eu posso fazer isso daqui. Mas se ele pedisse em metro, eu tinha que calcular em metro. Como ele não pediu, eu vou deixar em centímetro para facilitar os cálculos. Então, a variação de temperatura saiu de 10, foi para 20. Então, foi 10 graus Celsius. Então, vamos substituir isso aqui na fórmula, gente. Vai ficar o coeficiente de dilatação, 19 vezes 10 a menos 6, o comprimento inicial, 9 mil, vezes a variação de temperatura, que é 10. Então, multiplicando esse cara aqui, você que é bom de conta, você vai multiplicar o 19 vezes o 10, vezes o 9 aqui. E depois você vai andar as casas aqui, né? Fazendo isso aqui, vai ter 171 vezes 10 elevado a menos 2, que também pode ser escrito como 1,71 centímetros. Beleza, gente? Então, a letra A está resolvida. Simplesmente isso. É só você multiplicar. E você tem aqui a variação de comprimento. O quanto que a barra aumentou quando ela foi aquecida de 10 a 20. Ou seja, teve uma variação de 10 graus Celsius. Agora, vamos na letra B. A dilatação relativa expressa em porcentagem. Quanto que, expressando isso aqui em porcentagem, quanto que aumentou? Vamos ver aqui. Então, na letra B, para a gente calcular a dilatação relativa, eu vou dividir a variação de comprimento pelo comprimento inicial. A variação a gente achou 171. E o comprimento inicial é 9.000. Lembra, está tudo em centímetros. Em centímetros em cima, centímetros embaixo. Então, beleza. Já corta, né? Você sabe. Então, faça a sua divisão aqui. Eu vou achar 0,0019. Ok? Mas ele quer em porcentagem. Para eu calcular a porcentagem disso daqui, eu multiplico esse número por 100. Isso. Multiplico por 100. 100%. Então, a gente vai achar aqui o 0,019%. Calculando a porcentagem relativa. Então, a porcentagem de quanto que aumentou em relação ao comprimento inicial. Beleza? Então, na letra C, o comprimento final da barra. Para a gente descobrir o comprimento final dessa barra, gente, a gente vai ter que somar o comprimento inicial. Então, a gente vai... É muito fácil. A gente simplesmente vai pegar 1,7,1 e vamos somar com 9.000. Certo? 9.000 mais 1,7,1 vai dar 9.001,71 centímetros. Então, a questão 1, que tem letra A, B e C, está resolvida. Vamos fazer mais uma aqui? Questão 2. Você já deve ter observado em sua casa que o vidro pírax é mais resistente que o vidro comum. As variações de temperatura. Se colocarmos água fervente em um copo de vidro comum, ele trinca. Mas isso não acontece com o vidro pírax. A explicação para isso é que... Então, galera, vira o pírax aqui. Nós temos aqui uma travessa de pírax e aqui um copo comum. Se eu coloco água quente nesse copo comum aqui, ele trinca. E o vidro não. Por quê? Porque ele tem um coeficiente de dilatação baixo. O vidro pírax tem um coeficiente de dilatação baixo. Em relação a quem? Ao copo. O copo tem um coeficiente de dilatação alto. Então, se colocar água, ele vai se expandir por desigual, né? Um lado vai ser maior que o outro e ele vai trincar. Logo, a resposta aqui, ó, é a letra E. Show de bola? Vamos lá, questão 3, gente. Uma régua de alumínio tem comprimento inicial de 200 centímetros a 20 graus Celsius. Qual o valor em centímetros do seu comprimento a 60 graus Celsius? Coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2,5 vezes 10 a menos 5 Kelvin levado a menos 1. Ih, professor, ferrou! Ferrou porque em cima está em graus Celsius e embaixo está em Kelvin. Nada, cara, nada. Já botei isso aqui de propósito para mostrar para você que, repara o seguinte, nós falamos lá em termologia que a variação em graus Celsius é em 100 subdivisões. Repara que está divisões aqui, já foi a figura que eu peguei, tá? Em espanhol, acho, hein? Mas dá para entender que eu tenho 100 divisões e em Kelvin tem 100 divisões. Só o Fahrenheit tem 180 divisões, ok? Então, com base nisso, eu posso dizer que a variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin. 1 grau Celsius é igual a 1 Kelvin. Então, gente, eu posso simplesmente pegar esse coeficiente que está em Kelvin elevado a menos 1 e transformar em Celsius elevado a menos 1, que não afeta em nada os cálculos. Jóia? Então, o resto aqui, gente, é só o que eu tinha que mostrar é isso. O resto você vai substituir na forma, você vai botar o 200 vezes o coeficiente, 2,5 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que chegou a 60 menos 20. Multiplica isso daí e vai dar 0,2 centímetros. E aí está resolvido. Beleza? Então, só guardar isso daqui, ó, gente. A variação em grau Celsius é a mesma que a variação em Kelvin. Só se tivesse em Fahrenheit aqui, aí já é outro esquema. Aí já tem que fazer outro cálculo aqui, tá? Tem que transformar. Beleza? Então, o comprimento final aqui vai ser 200,2 centímetros. Então, galera, foi isso daí, nossa aula de dilatação. Não esqueçam de se inscrever no canal Tudo é História, aqui do Hilário Xavier. Beleza? Um parceirão nosso aí, que vai chegar logo, logo aos 100 mil, se Deus quiser. Ainda esse ano. Beleza, galera? Bons estudos e até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.